Essa imagem vale mais do que mil análises sobre Palmeiras e Flamengo. Duas equipes estruturadas do futebol brasileiro. Dois gigantes do futebol brasileiro. Duas equipes cheias de dinheiro do futebol brasileiro. Mas olha a diferença de quem tem trabalho e de quem não tem trabalho. De quem é aleatório, de quem é empurrado, de quem não tem planejamento. Enquanto o Abel Ferreira tem taças e mais taças e está no Palmeiras desde 2020, o Flamengo já teve uma cacetada de treinador. Hoje tem um Sampaoli irritado porque não consegue colocar as ideias de jogo. Tem um elenco mal acostumado. Tudo isso por falta de comando. Comando da diretoria. Você pode questionar o Palmeiras se a diretoria erra ou acerta. Se é econômica demais. Se demora para contratar. Se vende muito cedo. Se não contrata reposição e usa muito o jogador da base. Mas você não pode dizer que a diretoria do Palmeiras, ela realmente não sabe estruturar um departamento de futebol. E isso quem não sabe é o Flamengo. E essa imagem mostra exatamente a diferença entre Palmeiras e Flamengo hoje. Não é nem na questão de títulos. É a questão de como ter planejamento. Como ter uma figura de um líder. Dando tempo e trabalho. Bom, o Abel Ferreira tem tudo isso à frente do Palmeiras. O Sampaoli sofre aí pelo que não foi feito no passado. Vários treinadores foram escudos. O Dorival não prestava. O Rogério Ceni não prestava. Nenhum português que passou prestava. O Sampaoli não presta. Até quando vai ser o problema treinador e não uma diretoria péssima, né?